Existe um tipo de crente na igreja Que não gosta de dizimar Ele não prospera, só vive a reclamar É o migrador, é o cortador, devorador Que em teus bens está Meu irmão, preste atenção Saia dessa maldição Comece o dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante em sua vida, dentro do teu lar Nada vai faltar Se teu dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante em sua vida, dentro do teu lar Nada vai faltar Se teu dízimo pagar Meu irmão, faça a experiência Comece o dízimo pagar Você vai ver que na sua casa As coisas vão melhorar As janelas do céu vão se abrir E as bênçãos vão chegar O azeite não vai faltar A farinha vai multiplicar E este demônio vai fugir Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante em sua vida, dentro do teu lar Nada vai faltar Se teu dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante em sua vida, dentro do teu lar Nada vai faltar Se teu dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida Transbordante em sua vida, dentro do teu lar Nada vai faltar se teu dízimo pagar Boa medida recalcada, sacudida, transbordando em sua vida dentro do teu lar Nada vai faltar se teu dízimo pagar